E aí gurizada, estamos aqui de volta no Funk de Commander Black Ops 1 Ó, último aviso, amanhã, live stream do MW2, às 18 horas no YouTube, beleza? Vamos continuar aqui então, olha só Eu quero abrir um perk muito específico aqui, que é o Hacker Eu quero abrir o Hacker porque ele é muito útil em vários aspectos Pra começar, o Hacker Pro, ele te defende contra aquele motion sensor, né? Mas enfim, o mais importante pra mim é detectar as claimers Pra eu não me preocupar mais com claimers É claro que o Fleckjacket já faz esse trabalho, né? A gente não precisa se preocupar em passar pelas claimers porque a gente não morre Por outro lado, o Hacker, com o Hacker a gente descobre onde estão os campers Isso é uma coisa muito legal Então tá, vamos começar aqui Eu ainda não tenho dinheiro pra comprar ele, mas depois logo teremos Vamos começar pelo Team Deathmatch aqui Vou ver se amanhã, como vai ter bastante gente jogando, né? Principalmente vocês que vão acompanhar a live no MW2 A gente vai poder jogar outros modos, certo? Apesar de que eu sempre gostei muito de Team Deathmatch Eu sou um cara do Team Deathmatch, tá ligado? Como eu jogo muito sozinho Raramente jogo junto com alguém Eu acabo sempre jogando o TDM Que é mais... Cada um por si, vamos dizer assim Vamos ver como é que tá os caras aqui Deixa eu só dar uma ajustada na sensibilidade aqui Beleza Vai na frente, peão Vai na frente, peão Eita, conexão interrompida, caralho Meu Deus, o que tá acontecendo? Puta que pariu Meu Deus Volta! Volte para a luz! Vá para a luz! Tive que entrar em outra sala, né? Fazer o quê? Eu só espero que essa aqui esteja mais ou menos no início E que não esteja num host ruim Pelo amor de Deus Esse era um problema muito recorrente no início do Black Ops 1, cara Host péssimo Hosts péssimos Como é que estamos aqui? 200 a 400 Beleza Eu vou continuar usando a AK-74U aqui por um tempinho Até eu abrir uma arma mais daorinha Tá, peguei o campeão ali O camperão Peguei o camperão Ó, passando por essas esquinas é que eu não quero me preocupar com o Claymore, cara Isso que vai ser interessante Peguei o carinha aqui Vamos ver quem é que... Opa, ó Peraí que tem um cara aqui no arredor, meu Tem um cara aqui no arredor, velho Onde é que ele tá, mano? Aqui tá ele Eita, os caras pegaram... Nossa, já pegaram o Blackbird, cara Mal entrei nessa porra, mano Então eu vou botar essa porra aqui Bem no meião aqui Só pra confundir os cara Daí eu subo aqui E aguardo Vamos ver, vamos ver se vai surtir efeito isso daqui, mano Ó Ninguém enxerga nada aqui, mano Quero nem saber Tem um cara vindo lá, ó Eles tão vindo dali agora Olha, olha Que spot, velho Nossa, eu nem manjava desse spot aqui, velho Onde é que os caras vão aparecer? Ó, agora eles pegaram um Dogs Será que eu tô protegido aqui em cima dos Dogs, velho? Bom, por enquanto eles não podem ver o Blackbird Eu não sei se eles podem subir aqui, cara Espero que não Peraí Vai, 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 vai Ai, 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 ai Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Ah Nossa, mano Com esses Dogs aí é complicado Mas vou esperar um pouquinho Um pouquinho aqui, né Os Dogs chegarem A gente pega e mata eles Mata o Dog, mata o Dog Isso Boa, campeão Todo mundo aqui Todo mundo aqui Acabou os Dogs? Ainda não Opa Opa Sai pra lá Sai pra lá, Doguinho Ataque Helicóptero Eita, eita, porra Meu Deus Na época do Black Ops 2 Eu ficaria até feliz com esses Dogs, mano Eles dão pontos quando tu mata eles Vamos botar o bagulho aqui, ó Esse Helicóptero aí é Nossa, mãe do céu É o último Helicóptero Ei, tirei o streak dele Ah, coitadinho Não, não é o último Helicóptero Ainda bem Porque o último Helicóptero é foda pra caralho Tá ligado? Aê, maravilha O cara destruiu o bagulho Vambora Não tem quem é que tá aqui Nossa, no limite No limite de la Ration Tá, vamos dar uma avançadinha aqui Seguir os teammates Vamos lá, mano A gente pode reverter essa porra aí, caralho Vai, pega esse Stun Grenade aí Pô, quantos carinha tem no... Ah, é, tão tudo de Ghost Pera aí Espera um pouquinho, espera um pouquinho Viu só? Tem que esperar de vez em quando, cara Melhor não avançar Deixa o cara pensar que tá limpa a barra Eita, nós, hein Vamos ver se tem alguém aqui Ó, ó, ó Nossa, cheguei chegando aí Eu vou proteger o Care Package Pera aí Pera aí, não, não, não Pega o Care Package Filho da puta Eu vou ter que pegar o Care Package aí, véi Pera aí Vai, vai, vai Pega, pega Não, não, não Tem um cara atrás Volta Tem dois caras atrás Meu Deus, que jogo cretino, véi Que jogo cretino Por que que... Nossa, eu peguei o Blackbird Por que que tem que botar os caras Pra dar respawn ali, tá ligado? Tem que ser ali? Bom, vamos lá Pega o carinha aqui atrás, rapaz Ai, 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 ai Nossa, por pouco, mano Quase que eu morri pra essa Claymore Viu só, se eu tivesse o Hacker Isso não teria acontecido Agora é o seguinte, né O Hacker Eu só vou utilizar o Hacker Quando não for tão importante assim Utilizar o Tactical Mask Meu Deus, a gente alcançou os caras Que maravilha Isso é primoroso, mano Por que o... Caralho, mano Olha isso, véi Isso, véi Cacarinha, muito obediente você Muito bem, muito bem Eu acho que essa partida tá rendendo Não sou nenhum especialista Peraí que o cara tá vindo aqui, véi Ai, 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 ai Confundiu toda a mira aqui, véi Ó, os caras pegaram mais um Blackbird Ótimo Opa, opa O cara vindo pra mim Ó, o cara vindo pra mim Peraí Espera aí, espera aí Espera, espera Tô sem munição, mano Não posso dar mole, não Ai, 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 ai Volta, volta, volta Uh Escapei, escapei Matem eles Aê, beleza Eu nunca sou tão preocupado assim Em manter um streak, né Mas já que o bagulho tá tão bonito Nessa partida aqui hoje Vamos ver esse cara vindo aqui Opa, tem dois caras Espera aí Agora volta, agora volta Olha quanto cara tem no mapa, mano Tá louco, véi Tem que cuidar com esses caras aí A gente vai vencer essa porra, véi Ah Que virada de jogo, mano Começou muito bem esse FTC, cara Tô até feliz aqui, véi Ah, o cara morreu já Olha só, mais um Blackbird Muito bem Muito bem Conseguimos virar legal aqui, hein Mano Vocês viram só a importância do Jammer, pessoal O Jammer Ah Eu botei ali no meio do mapa E bloqueou toda a visão dos caras, tá ligado Olha, com direito a Final Kikama Bloqueou a visão dos caras Atrapalhou tudo eles E aqui Principalmente porque os nossos teammates todos estavam naquela parte central Aí ficou impossível pros caras verem onde é que eles estavam, entendeu Mas agora ficou uma dúvida Se eu tô numa área Com o Jammer E se o meu inimigo tá numa área Fora da área do Jammer Ele ainda consegue me ver com o Blackbird? Ó, tá aí um Mythos aí Mythos Mythos Black Ops 1 aí, véi Bom, abriu uma arma nova Peguei bastante dinheiro Então Vamos dar uma olhadinha aí Nas compras aí, ó Quero botar o Hacker, tá Na verdade é o seguinte, ó Fazer o seguinte Já que eu tenho um monte de classes Que eu não tô usando aqui Vamos copiar essa classe para A5 Ó E aqui a gente vai botar o Hacker Olha só que interessante Mesma coisa com a segunda classe mais utilizada Que é essa aqui, tá Vai copiar ela E botar no quarto E aqui a gente bota o Hacker Aí se tiver Claymore numa partida Ou se o Tactical Mask não for tão importante A gente usa isso Então Vamos para a próxima partida Ó Fighting Range é um mapa que pede mais Tactical Mask do que Hacker O problema é que o O meu Tactical Mask não está no Pro ainda Então ele é inútil Entende? Tactical Mask só fica bom de verdade no Pro, cara Quando ele te protege contra stuns e flashes Então vamos usar um pouquinho o Hacker Tá? Com a K-74 Muito embora eu acho que Ó, já tô vendo uma Claymore Opa, opa Calma aí, campeão A gente peguei, ó Tá vendo uma Claymore lá em cima? É lá que a gente vai agora Quase, hein? Vamos subir aqui rápido, rápido, rápido Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Ah, o cara foi morto agora, viu? Tá, vamos dar a volta aqui Vamos ver os caras daqui Peguei o carinha Opa Nossa, olha quanto caralho Meu Deus, aaa Nossa, tô vivo Meu Deus, como? Como eu estou vivo? Vamos ver um negócio aqui Vamos ver se eu consigo Ah, não dá Não dá, deixa pra lá Os caras estão tudo concentrados ali Vou tentar dar a volta aqui, ó Vai ser negócio Milagre que tem pouca gente usando Ghost Olha só Peguei o carinha Agora eles sabem que eu tô vindo pra cá Então eu vou subir aqui, ó Tá, agora esperar um pouquinho Olha quanta Claymore tem ali, velho Viu? O hacker é uma maravilha, mano Espera um pouquinho, espera um pouquinho Olha lá o cara lá Eu vou deixar os peões na frente É mais garantido Vai lá, peão Vai lá, peão Vai na frente É, ele tá pensando a mesma coisa de mim Tá vendo? Pera aí Vai Agora eu tô com o Sentex, rapaz Mas não pegou em ninguém Que beleza Caralho, como eu não matei esse cara, velho Opa RCXD Explodiu já Ai, 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 ai Não Filha da puta, mano Caralho Bom, vamos ver se os caras vão continuar concentrados ali Deixa o peão ir na frente É claro Vamos dar uma granadinha É claro Ae, boa Manda ver agora Cadê os caras? Ah, 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 ah Como ele me matou de costas? Ele tava de costas pra mim e me matou, mano Lag Filho da puta Tá, olha o cara aqui Sobe, sobe, sobe Ah, não deu, não deu Deixa pra lá Esses caras tão vindo pra cá Eu acho Não Puta que pariu, mano Que maré de azar, velho Caralho Toma essa Aê, boa Finalmente Pera aí, pera aí Porra, véi Pera aí, vou tentar pegar o cara aqui, ó, rapidão Ah, ele entrou Ah, não, ah não, tá de sacanagem, velho Mirei certinho no cara, que que é isso? Ah, velho Foi lag, nossa, que ridículo, mano Caralho Tava mirando certinho no maluco, velho Vamo lá, vamo lá Cadê o cara? Cadê o próximo? Bom, já saíram daqui Não tem ninguém aqui, ó, os caras vão aparecer aqui agora Não, não Foge, foge Beleza, ai caralho, carrinho de controle remoto, onde, onde? Onde? Bom, não deu pra ver Onde é que ele vai aparecer? Onde é que ele vai aparecer? Esse foi o filho da puta que me matou, né? Boa, boa Ó, os caras vindo pra cá Mano, que isso que tá acontecendo? Pô, se liga aí, véi O que tá acontecendo, véi? O que esses caras tão fazendo, mano? Ai, ai, de novo Meu Deus Olha isso, cara Dá tempo do cara atirar da granadeira Mirar em mim Meu Deus do céu Pega esse cara aqui Beleza Ó o cara aqui Ah, não deu Ah O que que tá acontecendo, cara? O que que está acontecendo? Por que que na primeira partida eu fui tão bem e agora Apodreceu tudo? Tem um cara aqui em cima? Não, não tem, não Eu nem tô usando o jammer, né? Bora usar Ai, 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 ai Ai Ah Ah Por que que eu fiquei parado? Explica aí Caralho, hein, mano Vamos lá, vamos lá Tem um cara aqui em cima Bora botar o bagulho aqui Ai, ai, ai Não Ah, mano O cara tá vivo ainda aqui? Bom Deixa eu sair daqui Calma aí, rapaz Sou eu Não consigo enxergar nada Espera, espera, espera O cara lançou uma coisinha aqui Ah Peguei Nossa Pelo menos a gente venceu essa merda Caralho, mano Que porra, velho Maré de azar do caralho, velho Isso é muito decepcionante Depois de uma partida tão boa Tá, essa partida eu peguei do início Ou não peguei do início? Bom De qualquer jeito eu tô afim de jogar mais uma partida Antes do free for all Eu sei que é Fire in Range de novo Mas essa aqui provavelmente vai estar em andamento Beleza? A gente vai usar uma arma diferente Vamos ver se vai ser uma partida no Fire in Range melhor do que a anterior Foi horrível Tá, vamos continuar usando o Hacker aqui 4.000 5.200 Tá, beleza A gente vai jogar só mais um pouquinho aqui no Fire in Range Vai complementar o bagulho aí Eita, nós Que recoil é esse, vagabundo? Ah, é? Você bota essa porra aí Eu boto essa porra aqui Ai, caralho Aham Viu só, viu só Nossa, como eu amo o Jammer, velho O Jammer é uma maravilha, velho Olha, cobre toda a área, mano Agora fiquem de olho aí, por favor Não, não Toma essa Beleza, Oscarinha lá Ih, muito longe, muito longe Oi Uh, caralho Eles destruíram o meu bagulho agora Ai, 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 ai Finge morto, finge morto Finge morto Boa, campeão Não, não, não Ah Ah Tanto tempo sobrevivendo, velho Ué Peraí, deixa eu botar o bagulho aqui Tá Vamos esperar um pouquinho agora Ó, lá vem eles Vem, vem, carinha, vem Vai, granadinha, ó Bem colocada Bem colocada Toma essa Mais um cara vindo aqui Boa Boa, teamwork Que isso, velho Vai com calma aí, campeão Ah Ninguém do meu time pra me ajudar, mano Porra, tava tão bom antes, velho Bom Já acabou o blackboard dos caras Vou ver se eu consigo chegar aqui sem morrer rápido Eita, porra Acabou, acabou Foi suficiente pra fazer um 6-2 Complementar o FTC E agora nós vamos para o Free For All Cara, eu juro pra vocês que não foi minha culpa Eu juro Três partidas de Fighting Range Num só FTC Eu poderia muito bem esperar pra surgir outro Free For All Mas esse estava no começo No começo A gente votou no mapa aleatório E veio parar no Fighting Range Mas tudo bem Todo mundo adora esse mapa mesmo Todo mundo adora Deixa eu fazer um negócio Aqui não vai ser tão necessário o hacker, tá Mais importante o Tactical Mask Vamos lá Vamos lá Free For All Oh, morre aí, velho Que? Eita, porra O cara não morreu ainda, mano O que tá acontecendo? Lag? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não entendi por que que... Bom, acho que não fui eu que matei aquele cara, então O da... Esse mesmo que eu estava falando Desse carinha O do Second Chance Ó o carinha aqui Ó o carinha aqui Spyplane Bora Vamos lá Toma essa Mais um carinha vindo aqui Oh, oh Como ousa Como ousa Tentar jogar uma foquinha em mim Ok Enganei o bobo Na casca do ovo Opa Olha a mira toda errada Nossa Mano Essa pistola é muito inútil, né, velho Não, não Ó Agora foi Ei, ei O que você tá tentando fazer, amiguinho? O que você tá tentando fazer? Hein? Ah Que isso? Que isso? Ah Ah Mano Que porra é essa, velho? Caralho, velho Que porra What? Nossa Que bizarro, mano Peguei aqui Nossa Que coisa maravilhosa Que é esse Blackbird Blackbird inteirinho Pra mim Aí sim, né, pessoal Aí sim É uma coisa maravilhosa Olha só Se ligou nesse Prefire maroto Ah, não, não Vai pegar em mim Vai pegar em mim Ah, mano Na moral Na moralzinha mesmo Tá, isso foi ruim Vamos aproveitar esse Esse Blackbird não acabou ainda Ah, caralho Que, 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 que Que isso, mano Que absurdo Peraí, peraí Como é que tá durando muito ainda Essa porra Enfim Vamos continuar aqui, ó Já agora já Já tá acabando o bagulho O cara tá vindo pra cá Ai, ai, ai Agora foi rateado Vamos botar o Cobra no ar logo Vamos lá, mano Os caras tão frenéticos Olha aí 750, 800 Que que adianta pegar o Blackbird Os caras tão frenéticos, mano Esse aqui tá promissor Se eu não vencer esse furforal, mano É porque tem uns caras Muito bons na jogada Ai, ai, ai Quase que eu levo uma facadinha Vocês viram? Vamos fazer o seguinte Botar um Gemmer aqui Ninguém me viu Ninguém me viu subindo Ninguém me viu subindo Ó Vem cá, carinha Vem cá Ih, eu Eu botei no meu próprio No meu próprio Gemmer Por isso que deu o Hitmarker Toma Ai, 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 ai Ai Calma aí, véi Uh Uh Sobe, sobe, sobe rápido O cara já morreu Espera um pouquinho Espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera um pouquinho Tá ninguém aqui Vamos lá Vamos pra frente Como ousa ficar ali parado Ai, 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 ai 1150 Beleza Consegui uma boa vantagem aqui Não rolou, não rolou Eita porra Vamos ver se tem alguém vindo aqui Não O cara tá dando a volta ali Vamos lá Rápido, rápido Agora mais um aqui Vamos lá, vamos lá Ai Ah Ah, não Puta que pariu Como que ele conseguiu fazer isso Que cagado, né, mano Que coisa mais cagada E o cara tava com um second chance ainda, né Aquele Nossa, ghost second chance Tu quer me matar, né, mano Tu quer me matar de qualquer jeito Eu tô ligado Ninguém aqui Oh, oh, oh Não, não, não Nossa Eu fiquei indeciso entre Da tira e da facada Olha só que bizarro Vamos lá, vamos lá Opa, e aí Agora eu me vingo Eu me vingo Uh, quase Quase escapei ali pra cobertura O bagulho ia ser bom Tá, e agora vamos terminar esse free for all, né, pessoal Caralho, mano Eu dei um boost aqui na minha habilidade Dessa vez eu treinei, tá ligado Eu treinei Eu sofri Ah, eu sofri Ontem Ontem ou anteontem Eu joguei por algumas horas Seguidas Horas E eu sofri E eu penava Eu ficava puto Mas Fui melhorando minha mira, né Daí eu fiquei preparado pra fazer Esses dois últimos FTCs Então eu acho que eu já tô Tô no gasto pra amanhã Mano, eu tô praticamente Me preparando pra uma competição E amanhã talvez Melhore ainda mais Porque Né Eu vou estar jogando por horas E isso vai acabar Treinando ainda mais a minha mira Então É isso aí, pessoal Ficamos por aqui por enquanto Espero que vocês tenham gostado E eu fico por aqui Tchau, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau